Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espicão Um cercado pra partar bezerro, e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha, pra um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava E manhã eu ia no paió, uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis cancinhos, encostado no pé da figueira Todo sábado ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois, eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião, e acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade, é um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi